Eu queria vir a foar, pra gente celebrar, pra gente vir no festival, essa faixa. Eu queria mesmo ser rainha do festival, mas eu queria vir pra cantar. E eu queria vir a foar, não pra entregar a cesta básica, pra alimentar a fome do povo, num tempo de pandemia, eu queria tá vindo aqui pra gente entregar tudo que a gente sonhou num abraço em Marajó. E a gente sonhou com coisas grandes pra foar e pra Chaves. Choramos, prefeito. Cadê sua esposa? Choramos. Juntas. Choramos com projetos grandes pra sua cidade. A sua filha chorou comigo. E a gente construiu um projeto pra Chaves, a gente construiu um projeto pra foar, e a gente ia trazer. Mas nós fomos surpreendidas com um bichinho invisível, que não temos culpa dele, não é culpa nossa, e esse bichinho nos interrompe, esse vírus nos faz ficar triste, e estamos aqui postrados. Tristes, mas não derrotados. Ele apenas interrompeu, por um tempo, o sonho que nós temos de transformar o Marajó numa das regiões mais lindas, não é do Brasil não, e próspera, é do mundo. E isso tem que ficar registrado. O sonho do abraço em Marajó não é transformar isso aqui numa região próspera no Brasil. É transformar o Marajó numa das regiões mais prósperas, mais desenvolvidas do mundo. E o mundo inteiro vai olhar pra essa região e vai perguntar, como é que pode? O arquipélago que estava esquecido, como é que pode? Como é que eles conseguiram? E eu vou dizer pra vocês da imprensa, e o mundo inteiro vai começar a falar, como é que eles conseguiram? E um comentarista, metida besta lá fora, vai dizer, eu não sei não, mas lá, dos disseram que tem um povo aguerrido, corajoso, forte, aquele povo acreditou no sonho, e o sonho deles foi realizado. E eles vão pro mundo todo dizer que o que aconteceu no Marajó foi um sonho realizado pelo seu próprio povo. porque o que nós estamos fazendo aqui é uma obrigação, apenas uma obrigação do Governo Federal, de fazer o sonho do povo do Marajó ser realizado. Um sonho que estão protelando há anos, há anos e há anos. Mas chegou a hora. Esses dias alguém me perguntou assim, ministra, o que tu quer tanto com esse Marajó? Tu não tem outra região do país, não? Eu disse, tenho. Mas a senhora escolheu o justo Marajó por quê? Não tem um lugar mais fácil para a senhora cuidar? Tem. A senhora está querendo proclamar a independência do Marajó para lá ser um Estado, é? E a senhora ser governadora? Eu disse, tu é besta. Isso é no jornalista, tá? Diz, tu é besta. Tu acha que eu vou querer que Marajó seja um Estado? É pouco. Eu quero que o Marajó seja o principado do Marajó. Eu quero que seja o reinado do Marajó. E eu estou me candidatando à rainha. E já estou montando a minha corte. Já tenho... Já tem até o meu primeiro-ministro. E está faltando só a vaga de ser preenchido do bobo da corte. Tu quer? Ele não quis. Não é politicagem. Ninguém está aqui por politicagem, não. É porque eu acompanho uma história do Marajó e eu sei que chega de enganar esse povo. Chega de vender sonhos. Chega! Chega de enganar e de vir aqui inventar projeto e adiar a realização desse sonho. Chega! O abraço e Marajó vem para realizar o sonho de vocês. E acredite, exatamente agora em junho nós tínhamos muitas entregas para fazer. Mas a pandemia nos impediu. E juro que quando vocês começaram a falar me agradecer, me agradecer, me agradecer, eu fiquei constrangida porque não tem que agradecer. Nós não temos que celebrar nada com essa festa. Aqui não é nem festa. Isso aqui é uma cerimônia inclusive que me constrange. Não é nem para a gente estar fazendo cerimônia aqui hoje. hoje é dia ainda para a gente chorar. Ainda temos corpos sendo contados no Brasil. Há famílias chorando no Brasil. Famílias que perderam pessoas que amam. Nós temos que estar chorando nos dias de hoje. Hoje não é dia de festa, não é dia de celebração e eu não queria estar aqui entregando comida. Eu queria estar aqui entregando empreendimento, eu queria estar aqui entregando emprego, eu queria estar aqui entregando obras em Afuá e não cesta básica porque o povo de Afuá e o povo do Marajó não merece mais apenas cesta básica, merece desenvolvimento. O povo do Marajó não precisa mais apenas de cesta básica, merece dignidade, merece presidente da Caixa Econômica, presidente do NSS, merece o que o senhor disse, cidadania. é isso que eles precisam, não é mais apenas cesta básica. Eu não queria que está aqui numa pandemia, eu queria estar aqui hoje numa festa. Mas deixa eu falar uma coisa para o povo de Afuá que está me ouvindo, essa pandemia vai passar e a gente vai voltar para uma grande festa. A gente vai voltar para fazer as grandes entregas. por enquanto é isso, é cesta básica para alimentar quem está com fome. Eu sei que aquela senhora que recebeu a cesta básica ali, a minha equipe foi na casa dela hoje e o que ela estava precisando hoje era de comida. E eu sei que tem muitas famílias que estão precisando hoje é de comida. E foi o que a gente trouxe hoje, comida. E a gente trouxe 16 mil cestas, mas é só o começo. Né, Grupo Carrefour? É só o começo. O nosso objetivo com o início dessas cestas é garantir a segurança alimentar do povo prefeito até dezembro. Nós vamos continuar mandando, nós vamos continuar mandando até o final da pandemia. Garantir aos mais humildes a garantir alimentar até o final da pandemia. Aqui é só o começo. Enquanto a gente tiver uma marinha disposta a nos ajudar a nos servir como navio enquanto nós tivemos esses homens valorosos dispostos a oferecer a sua força para carregar as cestas básicas. Enquanto nós tivemos uma sociedade civil e empresários como o Grupo Carrefour e a virada feminina e a associação dos supermercados e gente generosa no Brasil querendo colaborar. Enquanto tivemos uma primeira dama que não pôde estar aqui hoje mas está lá no telefone pedindo para todo mundo mande 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 enquanto nós tivermos força e vida comida para os vulneráveis e os mais humildes aqui no Marajó em Afuá em Chaves não vai faltar enquanto pandemia tivermos porque depois que faltar a pandemia passar a pandemia vocês não vão precisar de cesta básica não porque a gente vai trazer para cá é desenvolvimento a gente vai trazer para cá é empreendimento nós não vamos querer mais de empresário cesta básica não nós vamos dizer para os empresários não traz cesta básica não traz para cá emprego traz para cá empresa traz para cá porto traz para cá aeroporto traz para cá o que a gente precisa dignidade para a gente criar os nossos filhos com muita dignidade aqui nessa terra povo de Afuá que Deus abençoe vocês que essa pandemia passe logo que esse momento ruim passe logo enquanto estivermos nesse momento triste conte conosco conte com o presidente Bolsonaro conte com a primeira dama conte com a pátria voluntária obrigada meapa por estar nos ajudando na operacionalização desta ação obrigada marinha obrigada aeronáutica obrigada exército obrigada as forças armadas o que seria do povo ribeirinho se não fossem as forças armadas no Brasil obrigada primeiras damas obrigada prefeito obrigada MSS obrigada grupo carretudo obrigada supermercados obrigada toda a sociedade civil obrigada a minha equipe do ministério da mulher das famílias dos direitos humanos obrigada a polícia rodoviária federal obrigada a todos vocês que fizeram isso acontecer mas vamos aí respirando fundo porque isso aqui é só o começo é só o começo a gente vai voltar com um navio dois três quatro quanto for preciso enquanto a pandemia durar que Deus abençoe o marajó ah o estado é laico ah é mas como eu sou cristã e terrivelmente cristã eu vou terminar falando que Deus abençoe as famílias do marajó que Deus abençoe as famílias de afuá que Deus abençoe as famílias de chaves que Deus abençoe o meu marajó que Deus abençoe o Brasil e que Deus conforte as famílias que já perderam um querido e que Deus cure aqueles que estão infectados e que Deus cure essa nação e que essa pandemia passe logo para que a gente possa celebrar a vida e para que a gente realize todos os sonhos que foram sonhados para o marajó obrigada por estar aqui comigo nessa tarde muito obrigado mas isso aqui não é festa nós não temos nada a celebrar nós não temos nada a comemorar e o que estamos fazendo aqui é obrigação nossa vocês não tem que nos agradecer nada agradecer nada é obrigação nossa vim aqui dizer ao povo do marajó vocês não estão sozinhos e nenhum de vocês ficará para trás que Deus abençoe o meu marajó está encerrada esta cerimônia a Obrigado.